Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um Momento de Oração aqui no canal. Estamos aqui para interceder por você e por sua família. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve e ative o sininho das notificações. Ao final das nossas orações, temos um projeto com uma lista de nomes a fim de que você também possa interceder pelo próximo. Pois a Palavra de Deus nos orienta a orarmos também uns pelos outros. E eu tenho certeza que Deus irá te abençoar. Pois a oração é feita por um coração sincero, um coração quebrantável. A oração feita por um justo, ela pode munt em seus efeitos e Deus com certeza não irá rejeitar. Se você tem algum pedido em especial, pode também estar deixando nos comentários que assim que possível estaremos incluindo também nesta lista. Amém? Assim estamos mostrando também para o nosso Pai Celestial que não somos egoístas, que não pedimos apenas para nós, mas também mesmo em meio das nossas dificuldades separamos um tempo para semear oração na vida do nosso próximo. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus e Pai, estamos aqui neste momento para te exaltar, para te glorificar, para bem dizer o teu nome. Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, pela vida, pelo ar que respiramos. Obrigada pelo alimento, pela saúde. Obrigada pelo teu cuidado, pela tua proteção, Senhor. Muito obrigada por tantos livramentos que o Senhor tem nos concedido. Ó Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Deus, neste momento estamos aqui para interceder por cada inscrito deste canal, por cada pessoa que irá ouvir esta oração. Primeiramente, pedimos perdão por todos os nossos pecados e de pensamentos, de palavras ou de atitudes, que o poderoso sangue de Jesus venha nos purificar neste momento, a fim de que nada venha impedir esta oração chegar até a ti. Ó Pai querido, estamos aqui porque precisamos do Senhor, da tua ajuda, da ajuda do teu Santo Espírito, Senhor, a fim de que possamos orar como convém. Ó Deus, venha tirar toda a mágoa, todo o ressentimento, venha retirar sempre todo o espírito de murmuração, de incredulidade. Deus, acrescenta-nos a fé que precisamos, ó Deus, para perseverar, para continuarmos buscando a tua presença, Deus. Pois sem a tua ajuda é impossível, Deus, suportar as lutas que têm se levantado. Ó Pai querido, contemple neste momento essa pessoa que está intercedendo, Deus, por sua vida financeira. Pai, tu sabes a dificuldade que ele tem passado. Ele é teu servo, Senhor, ela é tua serva e está precisando de um socorro financeiro nesta hora. Deus, muitos estão desempregados, outros estão endividados, ó Deus. Muitos foram pegos de surpresa, Senhor, com a conta, com uma dívida, Senhor, inesperada. Ó Pai querido, tenha misericórdia, que neste momento, Senhor, o Senhor venha abrir as portas que estão fechadas, que o Senhor venha dar o livramento financeiro que eles estão precisando, que o Senhor venha encender as suas mãos de poder e graça, Senhor, e ajudá-los nesta hora. Ó Pai querido, oro também, Senhor, por todos que estão passando, Senhor, lutas dentro de seus lares. Muitos têm enfrentado batalhas dentro de casa, Senhor, onde já não há mais paz, onde o clima, Senhor, já é totalmente perturbador, Senhor, onde as pessoas já não conversam umas com as outras. Ó Pai querido, tenha misericórdia nesta casa. Repreende todo o espírito de contenda. Repreende toda a obra do mal, Deus, dentro deste lar. Deus, entra nesta casa, neste dia. Tenha misericórdia, para ti nada é impossível. Joga por terra todo o impedimento, toda a obra maligna contra esta casa, toda a obra de inveja, toda a obra sendo o mal, Deus, que o Senhor venha dar o livramento desta casa, que o Senhor venha cobrir cada membro deste lar com teu sangue. Dá o livramento, Senhor. Repreende esse espírito maligno que tem causado tanta confusão, Senhor, tanta intriga, tanto ódio entre as pessoas, ó Pai. Que o Espírito Santo de Deus venha habitar neste lar. Que a tua graça e a tua misericórdia, Deus, venha trazer, Senhor, o perdão e a reconciliação para dentro desta família. Deus, eu te clamo, crendo na tua misericórdia. Pai, ajuda esta família a se levantar, a se reunir, Senhor, a tornar a ser unida. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, te peço a cura também para todos que estão enfermos, todos que estão enfrentando, Senhor, batalha na saúde. Pai, sabemos que tu és o Deus que opera milagres. Nós queremos um poderoso sangue de Jesus, ó Deus. Venha curar nesta hora. Venha repreender essa enfermidade. Eu repreendo todo o mal deste corpo, dessa mente, dessa vida, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha transformar essa saúde, ó Deus, que o Senhor venha transformar essa pessoa, dando a ela, Senhor, uma nova chance, ó Deus, de viver, Senhor, em paz em relação à saúde. Eu te peço, em nome de Jesus. Venha abençoar também, Senhor, cada um que deixou o seu nome aqui escrito ou que está intercedendo por um familiar, por um amigo, Deus. Pai, tenha misericórdia. Contempla agora o coração de cada um. Acrescenta a fé que eles precisam, Senhor. Venha consolar os que estão tristes. Ó, Pai, os que perderam, os seus entes queridos, os seus bens, os que sofreram nessa tragédia. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, que o Senhor venha restituir. Que o Senhor venha dar o consolo, Senhor, a esses corações. Ó, Pai, repreende toda a depressão, toda a tristeza. Espírito Santo, venha alegrar esses corações neste momento, que é só o Senhor que pode operar esse milagre. Deus, eu te peço em nome de Jesus, guarda, Senhor. Venha dar a paz, venha dar a saúde e a prosperidade. Venha livrá-los de todo o mal, de todo o olhar maligno, Senhor. Guarda, Senhor, cada vida eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus, irmãos, hoje quero deixar para a nossa meditação alguns versículos que estão escritos no livro de Provérbios, capítulo 12. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem faz o bem, alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Amém? O versículo 5 Os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Amém. Até o versículo 6 Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao coração de cada um de vocês, que possamos a cada dia, além de entregar nossa vida ao Senhor, buscar fazer o bem, porque a pessoa que faz o bem, ela alcança o favor de Deus. Muitas pessoas fazem o mal e esperam que vão receber algo de bom dessa vida, mas infelizmente essas pessoas só estão procurando a própria destruição. Por isso que é importante conhecer a palavra do Senhor, buscar a Deus todos os dias, a fim de que possamos ter um coração que agrade a Deus, pois só assim vamos alcançar o favor do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, que grandes bênçãos alcancem você e sua família nesse dia. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve e ative o sininho das notificações. Estamos aqui orando por você. Não deixe separar pelo menos duas ou três pessoas, se você também está intercedendo. São muitas pessoas que estão precisando da nossa ajuda. E tenha certeza que enquanto você está clamando pelo seu próximo, o Senhor com certeza está vendo a sua sinceridade, está vendo a bondade do seu coração. E Ele vai te galardoar, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus te guarde, te abençoe poderosamente. Um grande abraço e até o nosso próximo momento de oração. Amém. Amém. Amém.